Eu sou o Bolsonaro também, pai. Eu sou o Bolsonaro mesmo. Não se esqueçam, vai ficar. Tá filmando, tá filmando, vai. Bora, bora. Vamos lá. Só o Maralho. Calma, vai ficando mais triste. Mas é o contrário, galera. Só que tinha as minhas tal, mais ou menos, depois de uma minhas tal. Vai, vai. Estava cá, eu, na minha humilde residência, ao chegar... Um tal de Cardoso, passado de Zuloso. Filho da puta. Que perfeito. E chamou o portão. Tá aberto! Tocou a campainha, 1h30 da manhã. Estava assistindo aquele cine, play, beipando. Ele falou... Não, não botou o bagulho. Não botou não, aqui. Vamos ver sua história. Saí lá fora e falei, Cardoso, qual é a vida? Meu irmão, tava pagando um roncão. E ele disse assim pra mim, empresta o narguilha e o brunão. Parei, mano, vamos embarcar lá pra Riviera, que lá o clima deve já estar tenso. Ele falou, demorou, brunão, ligar o leandro e vamos embora logo pra Redença. Chegamos lá no tatuá, pega o Manolê e... Tava com o Mano, Robert e umas mina. Falei, eu Manolê, cancela essas mina e vamos embora para a Riviera de São Lourenço. Passamos lá em casa, pegamos uma rafa de red label com biju. O Lee passou na goma dele e pegou a calção pra todo mundo tomar banho. Chegamos lá e voltamos todo mundo, vamos agora descer logo desse arrebento. O Mano, Mano, falou o Lee o Lee, falou ae, agora eu que continuo com o arrebento. Parei na parte, já estava no posto. Isso é só ressaltar uma parte, né? Não vai. Não vai. Aí, meu caro, eu paro por aqui que agora o Mano Lê vai contar essa historinha. Estávamos no posto de casa de menina, eu, o Brunão e os meninão. Estávamos lá tomando um coração, de repente o Cardoso falou, muito louco eu tô. Eu acendo aí o comando do volante porque minha mente já tá muito doida. Você é um cara mais experiente que até Riviera. Chegamos em Riviera, estávamos todos loucos para ir pro arrebento. Fomos em seguida, o Bruno lançou uma ideia de dar em frente. Nadamos nu, todos nós, cinco da batida. Meu Deus, que algoce. Falei, que ideia louca. Mas eu concordo, estava muito louco. Oi. Oi. Começamos a nadar. E o calção do Bruno, a onda começou a levar. O Bruno falou assim, para mim. Lê, cadê o meu calção? Puta, Bruno, o pior de tudo é que sua cueca é transparente, irmão. Eu saio desse mar, enquanto Iemanjá vai trazer a sua cação de volta. Eu parei meu irmão, que situação, você vai ficar aí todo peladão. Ele disse assim, vem para mim. E agora meu irmão, tô ferrado. Começou a andar pela areia, as tias ias fazendo cubo. Se depararam com aquela situação, e logo arregalaram pro zoião. O bicho estava nu, todo transparente. E pior de tudo, iríamos em cana. O guarda veio nos avisar. Põe uma bermuda ou eu vou te arregaçar.